O Pinto, o Pinto do meu pai O Pinto, o Pinto do meu pai Vou ser com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O Pinto, o Pinto do meu pai Vou ser com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Esse Pinto não é mole Esse Pinto é safado Não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir tem que coçar a cabecinha Fazendo taponé Coitadinha dessa galinha O Pinto, o Pinto do meu pai Vou ser com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O Pinto, o Pinto do meu pai O Pinto do meu pai Vou ser com a galinha da vizinha O Pinto, o Pinto, o Pinto e dia Já procurei noite e dia Vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço É, pra vir mais a vinha E ralando Ralando, rolando, rolando Ralando, rolando Ralando Falando na cozinha da galinha Porque eu passei as asinhas E vai falando na cozinha da galinha O pinto, pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Chá pra curei de noite Chá pra curei doitinha O pinto, pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Chá pra curei de noite Chá pra curei doitinha Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir Tem que caçar a cabecinha Fazendo o capo, né? Vai tadinha dessa galinha O pinto, pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Chá pra curei de noite Já pra curei doitinha O pinto, pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Chá pra curei de noite Já pra curei doitinha Cadê o meu pai? Chá pra curei doitinha Chá pra curei de noite Já pra curei doitinha O pinto Põe um covadão aí, gente Tchau!